Relembrando o tempo de criança Velha amiga que eu sempre estimei Vejo a sombra e sinto saudade Em minha mocidade, ali muito eu brinquei Sua história não sai da lembrança Vive sempre na imaginação Em meu ombro ela foi carregada E plantada com as minhas mãos Eu tratei com amor e carinho Foi pra mim uma satisfação Porque um dia eu vi dos seus galhos Quando se abria o primeiro botão Quando eu completei 21 anos Foi juntinho do meu amor De joelho em frente ao altar Recebendo a bênção do Senhor Quando eu vinha da igreja casado De alegria meus olhos chorou Ao passar embaixo da paineira Os galhos balançaram e cobriu nós de flor Tô no fim da estrada da vida Mas eu peço em minha oração Quando a morte vier me buscar Vou deixar o mundo de ilusão Vou fazer um pedido pra Deus Pra de mim ele ter compaixão Que a paineira esteja florescida Que é pra suas flores Enfeitar meu caixão Que a paineira esteja flores A mamandinha vaiava comigo Dizia minha mamandinha Essa garotinha vai ser um perigo Corria para me bater Ela correr Eu a correr Ela gritava Para menina, para Se não vai apanhar Calma, eu não parava Continuava, sempre correi Um sol parecia bravo Eu voltava em casa só mais por isso Mortava muita mancinha Por Deus eu pedia perdão Ali eu me ajoelhava Ela perdoava, não batia não animais E aí E aí E aí E aí E aí